o chevrolet s10 e as pessoas me perguntam né então o chevrolet carboniza tanto quanto essas outras e eles olha aí carbonizar carboniza tanto quanto uma hilux ou triton não né olha aí olha a carbonização olha lá peraí miguel um pouquinho peraí tira aí ó ó ó ó ó olha lá no fundo olha lá no fundo peraí miguel olha lá no fundo que já soltou bom então esse aqui é o coletor da s10 e mostra a ponta da chave que beleza quando achava quanto tá suja olha aí então vai te mostrar também olha olha vai lá mostra a palavra de sujeira oi 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 vai como que rápido vai chute aí o oi 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 olha lá oi olha aí vamos ver cor olha que chute Então vem daí, guerreiros Então vamos fazer o seguinte Vocês querem saber mais dessa história Dessa descarbonização Dessa descarbonização de S10 Então vem comigo após a vinheta Senhoras e senhores, saudações Aqui é quem vos fala, Dentão Diogão tomou um susto ali E vamos começar agora mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de quebronetes classe A O pessoal do canal já conhece Quando eu boto esse boné incrivelmente aure negro Amarelo é aure, não é isso? Verde é verde mesmo Alve é branco Rubro é vermelho E amarelo é aure, não é isso? Fala aí nos comentários, é aure, aure é amarelo? E azul é o que, celeste? Não importa agora, vamos falar aqui do que a gente sabe O meu boné aure negro Vamos falar da incrivelmente S10 Atendendo a pedidos Descarbonização de S10 Dentão, carboniza Vamos conferir ali agora Vamos conferir algo melhor Vocês conferiram a introdução do vídeo, né? Vocês viram a carbonização que tem aí? Então, guerreiros Tem que fazer o serviço Tem que fazer o serviço Vamos acompanhar o Billy Fazendo ali a desmontagem Porque afinal de contas Se vocês gostam mesmo é de ver Caminhonete Certamente que sim S10 Como é que está Percebam cada detalhe Eu gosto que vocês olhem cada detalhe Para fazer aquele comparativo depois Deixa eu botar na panorâmica aqui Vai lá, pode trabalhar, Bíblia Olha a panorâmica aí Olhando para a panorâmica Aqui não tem Flash Olha aí, guerreiros Vai tirar radiador Vai lavar painel frontal Vai lavar alojamento de filtros Descarbonizar Acho que até bico e bomba Vamos ver com o cliente para limpar O tanque foi limpo dela já Ou vai tirar também? O que você está fazendo? Mostra, mostra Mostra o pessoal Mostra o que você está fazendo Por que? É, é Não pessoal Para vocês verem aí Olha o like aí Deixa eu ver Nessa página aí VDA 4x4 Valeu Retomando o raciocínio, guerreiros Então a gente vai fazer Essa limpeza geral O cliente parou a caminhonete Já mandou tirar os para-choques Para dar um Fazer um retoque em para-choque Está vendo? Para-choque dianteiro Foram removidos A gente tem essa barra Essa barra transversal aqui Para segurar a grada dianteira Vamos desmontar toda essa parte Tudo isso aqui Conforme for Vamos tirar fora Esse reservatório do radiador E a gente troca ele também Vamos fazer uma revisão geral Nesse motor aqui Descarbonização Higienização Tudo Olha o caputo aqui em cima Tem que tirar o caputo Olha só Como eu falei para vocês Vai ser gerar o zona Nessa caminhonete A gente tem a tampa traseira Que estava amassada Para-choque traseiro Fazer um talento Total Olha aí Lembra aquela Hilux Com barulho no para-brisa Esse vídeo aqui Então A gente Como eu falo no vídeo A gente estava com problema Estava aqui Nesse parafuso De fixação aqui Do Da máquina de vidro Deve estar Deveria estar aqui Deve estar ali Então a bateria removida Cilindro mestre Aí guerreiro Você coloca Tem que tirar o sininho do mestre Para fazer bem feito Ah Netão Dá para fazer Enfiar na mão ali Dá Dá Aí quebra uma trava Quebra um negócio Vai ser protocolo Aí guerreiros Aí você abre espaço Para trabalhar de forma decente E ordeira Certo Vamos lá Vocês querem saber a quilometragem Quilometragem 148 mil Ou seja Revisão de 150 mil Como surgiu essa oportunidade De fazer esses retoques Na pintura Ele falou Vamos A revisão de 150 Que ele agendou Adiantou alguns quilômetros É de 150 mil É essa geralzona Que vocês vão acompanhar Agora em primeiríssima mão Aqui No BDA 4x4 Aqui a gente já olha Aqui o coletor Lá dentro E a gente já vê O nigrum Lá dentro Olha lá Olha lá As picumãs As borras E claro Óleo Filtro Vamos ver óleo de câmbio Tudo Óleo de transmissão Conforme for Vai fazer uma geralzaça Aqui nessa caminhonete Assim Uma devassa Mesmo Uma devassa Ninguém melhor que ele O mestre dos motores Billy Fretenec Correia dentada Também Vou trocar Correia dentada Guerreiros Geral 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 Beleza Atendendo a pedidos Gravação Gravação Recebida Ligação Interrompida Muito bem Guerreiros Faz o seguinte Atendendo a pedidos Vamos fazer essa descarbonização de S10 aí Pessoal Vocês vão pedindo Certos veículos Certos serviços Eu vou Ter o caderno lá Que tá anotado Toda vez que tem oportunidade Eu mostro aquele veículo Aquele serviço Entendeu Eu sempre faço isso E aqui A gente tá atendendo A pedida da galera aí Da S10 Pessoal pergunta Descarboniza tanto Quanto a Hilux E a Triton Acho que a que mais carboniza É a Triton 3.2 Aquela que carboniza com gosto O motor 4M40 41 né Então Vocês vão acompanhar aí Quando eu tô falando Dos pedidos Você sabia Que a sua resposta Ou melhor A sua pergunta Pode ser escolhida Para ser respondida No vídeo sábado de manhã Sim Esse canal tem um vídeo semanal De pelo menos Uma hora Onde a gente responde As melhores perguntas Da semana Portanto A sua pergunta Pode ser escolhida Para isso Você faz ela aí E ativa a hashtag Netão responde Quem você acha de Netão responde? BDA Netão responde Hã? Não sei Pensa aí Hashtag Netão responde É né Acho que é legal né Pensa aí guerreiros Netão responde Então ativa a hashtag Netão responde Porque pergunte ao mecânico Netão Tá ficando muito longo Muito comprido Algumas pessoas Escrevem com T Com 2T Netão com 2T tá Netão com 2T 1T aí Quem sabe Por causa de 2T Fala aí nos comentários Por que tem 2T no Netão Show de bola? E é isso aí E outra guerreiros Poxa Vamos dar like Gente como é que pode Eu vou ter que ficar pedindo Like pra vocês Como é que pode isso hein Não dá like E comentem E comentem Qualquer coisa Comentem Mas o like Poxa Tinha que ter uma meta No canal 50% de views E like No mínimo No mínimo No mínimo Vamos lá Daqui a pouco a gente continua Então é isso guerreiros Estamos aqui Depois de uma incansável jornada Do mestre dos motores Chegamos Arrancamos Nasceu E a menina Olha aí Nasceu E a menina A bielinha Ele fica me imitando Aqui Fica aqui me imitando Tá vendo Guerreiros Olha aí Correia dentada Ele tá no lugar Certo Mas Isso aqui é só Momentaneamente Que vamos trocar Essa correia dentada A tubagem tá aqui E aqui tá perto E essa caminete Tinha um barulho De ar Olha o barulho Aqui Que beleza Olha ele aí No corpo da EGR E olha a tubagem Olha a tubagem Nessa tubagem da Chevrolet Não dá pra gente ver bem Porque ela já é preta Ela já é preta E aí Não dá pra ver direito Claro que dá pra ver Olha lá O pessoal perguntou S10 Carboniza O que você acha disso aqui Pera aí Deixa eu colocar Deixa eu colocar Numa posição aqui Que o fundo Fique escuro Olha lá Vamos lá Assim ó Olha aqui Olha isso Olha aí Olha só Olha ali Olha ali Meu Deus Olha a grossura Que tá soltando Embaixo Vai lá Olha aí Na ponta É só um chave de fenda Olha aqui Olha aqui Olha aí Tá pronto com a ferramenta na mão Consertor Olha aí Vamos serviço bem livre de frente dele é tão grande coletor da tubagem essa é já que se compreender nós vamos ter que que trocar certo tem o comanda comanda uma borboleta aqui ó tá vendo olha lá e tá com folga tá vazando vai ter que ser feita substituição aí dessa peça o coletor tá preta totalmente carbonizado ou o apresentador big aí vai agarrar na orelha o show de bola guerreiros então e s10 para trabalhar como a gente falou para vocês porque a gente tem que tirar o filtro lá o cilindro mestre olha lá e para dar espaço aqui ó tirou tudo aí que a gente consegue chegar lá naqueles parafusos do canto lá lá que esse parafuso do canto show show de bola né Guerreiros então é isso aí ó e aqui ó e o apresentador me e já começamos o serviço de descarbonização protocolo águia as peças sendo lavadas o hélice o coletor tudo beleza então é isso aí agora vamos descarbonizar vamos preparar tudo e valeu apresentador mig e é isso aí e agora daqui a pouco vocês vão ver o antes e o depois deste motor aqui ó é isso aí o protocolo águia vocês acompanharam aí guerreiros como a gente fez a lavagem do motor no começo do vídeo eu falei abre ter lavado fora mas teria que lavar aqui do mesmo jeito a verdade é que ela só ia perder só tempo tem que lavar aqui não vai fazer uma lavagem nessa profundidade no no motor no lavador não lava não chega nessa profundidade beleza então vocês olham aí painel frontal lavado e tudo devidamente é limpamente chique show esse serviço aqui nota 10 né aí guerreiros agora sim daí a partir de agora todas as peças vão ser trocadas bomba d'água corredentada bomba enfim tudo vamos trocar tudo aqui fazer a revisão agora começa a remontagem do serviço que eles e tudo higienizado tudo limpo novo é um serviço desse aqui ó essa descarbonização aí fala aí quando você acha que vale essa descarbonização de S10 aqui nesse padrão aqui ó desse jeito mas vai fazer o seguinte você ficou surpreso você está regozijante aí na sua cadeira vendo serviço como esse quer saber como chegou nesse ponto acompanha aí o clipe fazendo serviço e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Motor de 200 cavalos. Olha esses parafusos aqui. Olha isso. Olha aqui. É novo, né? Tem esses parafusos. Não. Tudo higienizado pelo Flash Negg. O mestre dos motores. Olha isso aqui. Olha só. Olha a frente aqui. Vocês lembram como é que estava, né? Vamos fazer um negócio agora aqui. Interessantíssimo. Vamos comparar essas duas bombas. Olha só. A bomba d'água, Gires. Shadek. Original. Shadek foi trocada com 90 mil quilômetros. Está com 148. Portanto, andou 58 mil quilômetros. Certo? E essa aqui é a original que a gente trouxe para repor, Gires. Gires, olha só que coisa. Será que não existe mais peça boa nesse mundo, não? Olha isso aqui. Escuta o barulho dessa bomba com 50 mil. 60 mil. Redonda 60 mil aí. E vai lá. Agora vamos... Deixa eu mostrar a original para vocês aqui. Aí, Gires. Onde que está essa folga? A folga está bem aqui, ó. Segura embaixo aí, ó. Olha o êmbolo ali, ó. Está vendo a tela aí? A parte das pás aqui. O que faz o turbilionamento da água. Olha lá. Vou mostrar para vocês. No close, ó. Pega para mim só na folga lá. Vai lá. Olha aí. Com 60 mil quilômetros, estava na iminência de soltar o miolo aqui. Ia ficar rodando em falso. Ia dar subraquecimento. Não ia ter circulação de água. Dona Shadek. O que aconteceu, Dona Shadek? Olha aqui, ó. Shadek. Foi tocada com 90 mil. A original. E com 60 mil dessa folga aí. Vamos voltar a colocar a original agora. E vamos monitorar. E eu falei para o cliente me trazer o aditivo, o bardal pronto para uso. Ou comprar o nosso aqui. Eu falei, vamos comprar esses que você trouxe aí, não. Ah, Netão. Então era o aditivo? Não, que não era de uma marca reconhecida. Não era de uma marca ruim, não. Não vou falar qual era. Tinha aditivo e tal. Mas eu vou passar a usar o bardal agora. Vamos testar isso aí. Vamos monitorar isso aí agora. Essa bomba de água aí. Quanto tempo vai rodar. Beleza, guerreiros? Então é isso aí, ó. Shadek com... Tá com 148. É isso, né? Que eu falei. Então, 148. Trocou com 90. Mandou 58 mil km. Não podia ter se afoga, né? Olha lá, ó. Ó, ó. Ó, nova. A original. Nada. Zero. Beleza? Vamos lá. Remontando o motor. Estágio correia dentada. Olha aí, guerreiros. Correia dentada no lugar. Bomba d'água. Tensor. Tensor da correia motriz. A bomba de alta. Aí você fala bomba injetora. Vê o Zé Frizinho. Bomba de alta. Olha ela ali, ó. Guerreiro, você acredita que essa caminhonete estava com o cabeçote da bomba quebrado? Exatamente. Estava com o cabeçote da bomba quebrado. A gente fez essa revisão toda. A gente tirou uma bomba única e exclusivamente. a bomba de alta para fazer, para testar. Ela tinha um barulho. Essa caminhonete tinha um barulho. Falou assim, vamos mandar para testar. Para a gente... Que ela não tinha código de falha. Passamos o aparelho, não tinha nada registrado. Nada. Não falhava. Né, Birli? Não, nada. Chegou lá no bombista, no Jocimar. É o cabeçote quebrado. Até demorou um dia para chegar, ó. Foi feito o reparo na bomba de alta dessa S10, Guerreiros, ó. Olha aí. Aqui, ó. Beleza? Então, com 140 e poucos mil, repara na bomba de alta. Aqui vai a ferramenta de ponto, certo? Vai a ferramenta de ponto. Aí, essa peça aqui, ó. Esse tampão tem que ser colocado, tá? Coloca o tampão novo ali. Para... Coloca o tampão novo ali. Para... Tira o tampão. Instala a ferramenta de ponto. Depois que faz o serviço, tira a ferramenta, obviamente. Coloca o tampão novo, original, tá? Esse tampão só original. Inclusive, ele está aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha ele aí. Tampão, ó. Tampão do eixo comando. O nome dele é tampão, não. Selo del TAP. Plug Chef Frius de Bolo. GM 1264 3564. Beleza, Guerreiros? Então, é isso aí. Servição top, né? Servição aqui tá bonito de vendar, né? Os chevalistas aí estão extasiados. Após esta verdadeira epopeia, essa jornada, esta odisseia, estamos aqui com o motor funcionando. Olha que beleza. Vocês acompanharam todo o protocolo águia dessa caminhonete. A remoção, higienização e instalação e remontagem do setor ali da churrasqueira, limpadores de para-brisa. Claro, Guerreiros, aí já desmonta, já lava, já lubrifica e já tem uma revisão ali no sistema. Então, já aqueles possíveis barulhos que dá, aqueles ruídos... O que dá ali na haste, com certeza não acontecerá. E temos aqui o funcionamento do motor S10 200 cavalos. Vamos ouvir essa melodia na lenta? Às vezes eu vou falando e afastando o microfone da boca e não tem jeito, né? Vamos ouvir. Temos esse motor funcionando. Vamos lá, então. Chevrolistas do canal, está aí, ó. O pessoal pergunta o óleo da S10 para mim, ó. Dexus 2 5W30, beleza? Vamos deixar o flash nag aqui, ó. Montar aí, que ele está agarrado na orelha aí. Muito bem, senhoras e senhores. RTC da S10. Descarbonização, revisão de bomba de alta, bomba d'água, correia dentada. Aí tem gente que faz um serviço como esse, sem fazer essa desmontagem total da águia. Rapaz, aqui é um menu de serviços. Você escolhe o que é feito. Mas a nossa descarbonização é nesse padrão aí, nesse protocolo. No protocolo que vocês acabaram de presenciar aí. Ah, mas não sei aonde, faz mais diferente, faz assim, faz lançado, não sei o quê. Bom, eu vou dizer a verdade. Como outras pessoas fazem, como outras pessoas fazem, eu não sei, não vou palpitar em outras pessoas que fazem o serviço. Mas a forma de fazer um serviço correto, para não desmontar, tem gente que não desmonta tudo, para ficar ali metendo a chave por dentro, aí quebra um sensor, quebra um, mas não quebra hoje, não é que vai estar defeito na hora. Não vai estar defeito na hora. Um sensor desse que tem problema, um plug, um fio que estique e tal, vai dar defeito daqui a alguns dias. Aí ninguém acha, entendeu? Por quê? Porque não desmontou. Aí você já faz toda aquela desmontagem ali e tudo que é desmontado é devidamente lavado, limpo e lubrificado e remontado. Então, queridos, a harmonização de S10 é a maneira de ser presenciado nesse vídeo aí. Então, eu estou gravando o RTC dela. Quem está gostando desses RTC com a câmera panorâmica assim? Quem está gostando aí? Quem estiver gostando, escreve RTC sempre. Não, vamos fazer um emperequetada. RTC forever. Escreve aí nos comentários, RTC forever. Eu faço RTC assim, com a câmera na panorâmica, com a visão do motorista aí. É como um jogo de corrida aí. Vamos jogar Gran Turismo aqui no PDA 4x4. Então, guerreiros, a caminhonete está excelente. Cheguei nessa sexta marcha aqui do câmbio do S10. Eu vou falar pra vocês, hein? Show de bola, hein? A sexta marcha é show de bola, hein? Impressionante. Gostei demais, velho. Economia de combustível é show de bola. Mantenha aqueles 2,500, 2 mil e poucos dinheiros ali. Fácil. Fácil, fácil. O S10 2017, como vocês viram, muito bem cuidada, sempre. É uma pessoa que para o caminhonete assim, ó, entra em safra, né? Porque agora tá esperando o milho chegar na hora da colher, tá certo? E aí, teve esse período aí de uns 15 dias livre. Aí, encosta a caminhonete, fazer uma revisão do comércio do motor. E retocar a pintura, para-choques e coisas do tipo. Então, é uma caminhonete bem cuidada. Show de bola, hein, guerreiros? Show de bola. Olha aí. Vou testando, ó. Quando eu fico em silêncio assim, é que eu estou ouvindo a caminhonete. Vocês assistiram aquele vídeo do escrito lá do... Que veio de Nova Chavantina, de 800 quilômetros, então? O barulho do banco dela eu descobri no RTC. Então, aqui eu vou ouvindo os barulhos na caminhonete. Motor, câmbio, diferencial, a bomba e qualquer barulho interno. E perceba que esse 10 está show de bola, hein? Que eu gosto muito do carro. Eu acho que o barulho interno do veículo me incomoda. Eu sou meio... Qualquer barulho do carro, na verdade, me incomoda. Qualquer um. Mas o interno, esse eu não gosto. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Mais um RTC da A, que daqui a pouco a gente chega lá. E encerra filmando a melodia. Encerra filmando a melodia e o... E o encerramento do vídeo. Não, não esquece, não. Escreve aí nos comentários. RTC Forever. RTC Forever. Não, guerreiros. Está aqui, ó. Pronta, guerreiros. Pronta. O cliente, essa parte de para-choques, é com o funilheiro que está fazendo serviço. Reparo, da parte de para-choque e retorca da caminhonete. A nossa parte da troca aqui. Da... Corrêa dentada, bomba d'água, bomba injetora. Descarbonização, troca da EGR e já está pronta. Beleza? Olha aí, guerreiros. Prontinho. O cliente já vai levar. Já vamos entregar lá na funilaria agora para... Para ele mexer nessa parte aí. Olha aí, guerreiros. Show de bola? Já andamos com a caminhonete. Já testou. Nota 10. Nota 10. E para encerrar, né, guerreiros? Para encerrar, vamos fazer a melodia. Vamos lá, então. Acelera! Acelera! Os chevrolistas do canal, agora eles ficam em polvorosa. Impossíveis! Guerreiros, com essa magnífica melodia de motor a diesel aqui. Esses motor a diesel tem umas torradas. Agora, a gente encerra mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Ó, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou com raiva, hein? Vou fazer igual o MIG. Estou de olho no seu pé. Quer dar um like? Quer dar um like? Poxa vida, dá um like aí. Quando você dá um like, o YouTube fala, pô, esse vídeo é bom, indica para outras pessoas. Então, o seu like ajuda a fortalecer o canal. Dá um like. Já chega de voadora no like aí, beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.